Música Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um Renamaru especial Lendas Japonesas Trazendo aqui um personagem mais uma figura super importante Daquela que é considerada a geração de ouro do futebol japonês É galerinha, mais um monstro gigantesco daquele time que deixou e ainda deixa muita saudade em nossos corações Hoje o nosso astro é Naohiro Takahara Que se não fosse pelas lesões teria sido muito mais gigante, muito mais histórico do que foi Mas na medida do possível ele arrasou Antes de a gente começar Como sempre vocês estão na companhia de Elias Falares O Barbudinho Alegria na apresentação Comentários dele O mito, o Mr. Thiago Henrique Cruz Que está empolgadíssimo com o programa de hoje Principalmente na parte da América do Sul Que falaremos daqui a pouco pra vocês Tudo bem com você meu irmãozinho? Salve, salve Elias Bom dia, boa tarde, boa noite Todos nossos queridos ouvintes Chegamos ao nosso décimo quarto jogador aqui Nessa vertente do Hinomaru que é as lendas do futebol japonês E é claro, mais um jogador da nossa geração de ouro que a gente tanto gosta Foi bem bacana pesquisar os conteúdos de hoje Muita coisa em espanhol, então ajuda bastante Já tomo um spoiler pra quem não sabe Mas o Takahara passou a jogar rapidamente pelo futebol argentino E isso dá muita informação bacana pra gente Muita coisa de época Muita coisa que saiu depois Durante ou até antes do Takahara chegar ao futebol sul-americano E cara, história pra caramba Muita coisa pra falar Um jogador icônico E como Elias frisou bem As lesões castigou mais um Então pra vocês pegarem pra ver todas as lendas do futebol japonês Não é o primeiro e acho que nem vai ser o último Que a gente vai falar que se não fosse as lesões Poderia ter ido muito além do que foi Mas coisas do ofício Pra você também que nunca ouviu nenhuma vertente desse Hinomaru Indico pra vocês procurarem lá no nosso YouTube Ou diretamente por cada episódio Por Hinomaru lendas japonesas Que a gente falou sobre Kazoo, sobre Hide, Nakamura Puta, Kawashima, tanto jogador E o último que a gente fez recentemente Um pouco mais recentemente Hinomaru número 208 Que foi sobre o Keisuke Honda E agora Elias, o nosso programa de hoje É dedicado ao nosso grande Naohiro Takahara E isso aí é parte do Boca Eu vou poder detalhar bastante Porque eu como era torcedor assíduo do Boca Naquela época Tenho umas histórias bem legais Bom, começando Aquela velha história Começando pelo começo Tem que fazer aquela introduçãozinha Nosso querido Takahara Aniseu em Mishima Na região de Shizuoka ali Não é a cidade do Heihachi Não é a cidade do Kazoo E é só um nome mesmo, né? Fazendo piadinha Nerdice já no começo do programa, né? Tchegão, pra não deixar passar batido Ele que passou aí Na região, no miolinho, né? De Shizuoka Infância inteira Do licença inteira, né? Ele que começou a jogar bola Ele que começou ali na Shimizu Higashi High School Ficou entre 95 e 97 E já direto em 98 Chegou na equipe do Jubilo Iwata, né? Ele que na época tinha 19 aninhos apenas Ele que inclusive Foi pupilo do Dunga Nessa época Sabia, Tchegão? Olha só Sério isso aí Não sabia não, cara Sim O Dunga Tava no último ano Do Jubilo Iwata, né? E Sempre que chegava Safra Nova De jogadores Que vinha direto da base O Dunga Era um sensei, né? Era um tutor Então Volta e meia Até se você Procurem galera aí No YouTube Os vídeos da temporada De 98 do Jubilo Volta e meia Ter o Dunga lá Não só puxando a orelha, né? Como de costume Ele dava bronco Inclusive ele dava bronco Na Nakayama Que era o dono do time Se ele tava nem aí, né? A gente sabe O bicho é arisco, né? Volta e meia Ele tava dando dica Pro Takahara, né? Incentivando Ia lá O Takahara errava Ele dava uma dura nele Mas daí incentivava Ao mesmo tempo, sabe? Então ele foi mesmo Professor Pro jogador nessa época Tanto que ele teve Uma estreia bem Bem legal Na equipe do Jubilo, né? Logo na primeira temporada Foram 20 jogos Na G League Marcou 5 golzinhos, né? Juntando aí a A Yamazaki na Bisco Cup Foram 6 jogos E 4 gols, né? Então Pra primeira temporada Um cara de 19 anos Que subiu da base Fazer 9 gols Foi uma estreia Bem bacana Sim, concordo Exatamente Por um primeiro ano Pra um rookie, né, cara? Fazer tudo isso de gol Isso é um Números grandes Até porque nós estamos Falando de 1998, né? E não, sério, galera Se vocês puderem Acharem aí Os videozinhos Do Dunga e Takahara Não sei se digitando Dunga e Takahara Encontra alguma coisa Mas Se vocês acharem Vale muito a pena Que é Muito legal Ver essa interatividade, né? Desses dois E uma coisa Que eu queria falar É que por muito tempo Tivemos Duas gerações De craques Nesse jubileuato Que foi O próprio O próprio Nakayama E o Takahara, né? Que já era Aquele atacante Veterano Consolidado Que já tinha história Com aquele Jogador Que estava chegando Agora, né? Então Era um contraste Muito bacana Também já Já nessa primeira temporada Pois é Uma coisa que Eu gostaria de Só dar uma Pequena Pequeno pitaco Aí, né? Sobre o que você falou Quando a gente fala Muito sobre os jogadores Brasileiros, né? Que se passou No futebol japonês É claro que Todo mundo tem O seu valor, né? Mas pouco se fala Do valor do Dunga No futebol japonês, né? É como você falou, né? O cara que vai lá E pega O cara que é Praticamente o dono Da equipe, né? O grande Stark Que é o Gonacayama Naquela época E o cara vai lá Dá uma dura no cara E repreende, né? O que está errado O que ele vê Que não é tão importante Para o grupo Então quando você pega Um jogador brasileiro desse Que tem esse perfil, né? De liderança Coisa que o Dunga sempre teve, né? A gente gostando ou não Dele hoje em dia Ou o cara com o pessoal Isso não importa Mas como jogador E a gente entende Que o Takahara Foi um jogador Que o Dunga Pegou a padrinhar, né? Para dar os primeiros passos Os primeiros toques Como seria uma vida profissional Que o cara levaria Daquele momento em diante É uma coisa muito válida, né? Sem mais Se a gente se colocar No lugar do jogador Naquela época Ouvindo isso, né? De um capitão De seleção brasileira Campeão do mundo Em 94 e tudo mais Eu imagino o valor Que teria isso, né? Para qualquer jogador Que ouvisse isso Diretamente do Dunga, né? Então acho isso bem Bem legal E nessa temporada inicial Que o Takahara Começa pelo Jubilhuata Além de ele começar Rapidamente Já conseguir espaço Entre os jogadores Principais da equipe Dá para se dizer Que 80% do tempo Que ele jogou Nessa primeira leva No futebol japonês Ele foi titular Todo momento, né? Então foi o cara Que chegou Ru que chegou Conseguiu o seu espaço Até porque Era um momento Bem interessante Da vida do Jubilhuata Que começava A ter os investimentos Então vinham-se Jogadores de outros países Viam-se jogadores Que já eram considerados Possíveis bons jogadores Para a J-League Naquele momento, né? E mesmo assim O cara da base Vem, chega Consegue o seu espaço E praticamente fica Até o tempo Que ele quis Ficar ali Como jogador principal Até que ele quis Pensar em áreas maiores A gente está dando Um passo só dentro do programa Mas teoricamente O Takahara Além de ser O jogador principal Em alguns momentos Da equipe de Jubilhuata Foi sim titular Absoluto Durante todo o seu período Ali, né? Então, né? O Dunga Passa toda aquela bagagem Toda aquela segurança Para os jogadores Um cara que tem história Um cara que é Vitorioso em campo Isso motiva qualquer um Um excelente tutor Ficou até Sem palavras Para ele descrever E fora que em 97 O Dunga Ele foi Uma das principais Peças do júbilo Na conquista da J-League Sim, com certeza E, pô O cara tinha recém-jogado Copa do Mundo Em 98 também, né? Acabou sendo vice Beleza, tudo bem Mas já trouxe também Aquela experiência de Copa, né? Então É muito bacana Sim, com certeza Já em 99 Takahara continuou Firmou-se, né? Como Ali um grande jogador Já na equipe do júbilo Teve participação Importantíssima No título Da equipe, né? Que foi Bicampeã Foram 21 partidas Na liga 9 gols, né? Tiagão Então Ali ele já começou A despertar interesse Inclusive na seleção Ele já com 20 anos Mais experiente Inclusive A final do 99 Foi um episódio Que a gente já contou Aqui no Rinomaru, né? Aquela final maluca É a única vez Que as equipes de Shizuoka Chegaram numa final juntas, né? Verdade Que foi Um troço maluco Aquela disputa De pênaltis infinita Inclusive O nosso amigo Querido Alex Santos Perdeu A cobrança dele E tudo mais Foi aquele drama Mas o júbilo Conseguiu ser campeão Na ocasião Pois é E vai lembrar, né? Claro Voltar um pouco no tempo Que essa é aquela época Que a J-League tinha ainda, né? O negócio de first stage Second stage E tudo mais Aí depois o final tinha A final era chamada J-League Championship Era maluquice Incrível Mas os logos eram bem bacanas Tanto que você dá pra ver Os logos meio dourados Nas camisas Putz, era bem Era legal Mas é uma época Que a gente até Viu recentemente A volta do turno e retorno E a gente, né? Tem lá Aquelas ressalvas Que era legal na época Mas vamos deixar Os pontos corridos, né? Era igual o Brasileirão, né? Era legal na época lá Mas hoje em dia Não rola Exatamente Deixa lá Claro, né? Ter visto Shimizu, né? Verso Jibiliwata Foi muito legal numa final, né? A única coisa que deveria voltar Naquela época É a Jomo, né? A Jomo Cup Sim E isso faz muita falta Principalmente, né? Para as festividades de final de ano Seria, né? Quem sabe, né? Um dia a gente sonha com isso Não é impossível Mas aí tem muita coisa envolvida A gente não vai entrar em detalhes nisso Mas a Jomo realmente era muito legal É, não deveria ter acabado Uma pena, né? Fazer o quê? É, só lembrando os ouvintes Para quem não sabe A gente está falando do Takahara nos clubes Porque a gente divide o programa em duas partes, né, Tiago? A parte de clubes e a parte de seleção Exatamente Não se preocupe Que a gente já chega na parte de seleção Fica tranquilo, galera Bom Até nesse momento, Tiagão O Takahara Ele não tinha problemas com lesão Até na temporada 2000, né? Na temporada 2000 Ele chegou Completou aí 24 partidas Fez 10 gols E já Já estava consolidado na equipe, né? Chegou 2001 É que começaram os problemas, né, Tiagão? Já No começo da temporada A Lília já teve Sua primeira lesão no joelho Conseguiu se recuperar Fez 13 partidas na liga Fez 8 gols Aí Houve Deixa eu tomar uma água Que secou a garganta aqui Aí é que houve O fato Mais inusitado Da carreira do Takahara, Tiagão Chegou no meio do ano Do nada Chegou um convite Do Boca Juniors Para o Takahara Jogar Na equipe Argentina, né? Naquela época Você lembra quem que era o presidente do Boca Aquela época, Tiagão? O presidente do Boca, cara? Não, de nome agora Não vou lembrar não, Elias Era o Macri Ah, era o Macri Verdade O ex-presidente Da Argentina O Macri na época Ele estava com um projeto De expansão Da marca do Boca Para o futebol Para o mundo, né? E um dos focos Era a Ásia E ele pensou Putz, o que eu posso fazer Para expandir esse mercado Para o mercado asiático, né? Vou contratar Um jogador asiático Aí que veio a ideia De contratar o Takahara Que era um jogador novo Ainda tinha 20 anos na época Estava despontando na J-League E teve Ele teve aí Essa brilhante ideia O que que acontece? Ele começou a fazer negociação Mas na época O saudosíssimo Vitorioso Um técnico Que eu tenho muita gratidão Carlos Bianchi Ele não aprovava muito a ideia Sabia, Tiagão? Ah, não aprovava? Não queria Não aprovava Não queria o Takahara Ele não achou uma boa ideia Que o Bianchi Todo mundo sabe Que é um cara super sério, né? Sim Sempre foi focado Aquele cara Que sempre vai em busca Da vitória De qualquer forma e tal Ele não achava Uma boa ideia Porque Ele não levava a sério Achava que era uma brincadeira Que não Não era para envolver Marketing com futebol E tudo mais, né? Mas enfim O Macri foi chavecando O vidinho dele Até ele aceitar A ideia Só um parênteses Para quem não sabe A gente está falando Do Carlos Bianchi Um jogador argentino De muita história Tem uma passagem Tem uma passagem ruim Pela seleção Mas dentro das equipes Principalmente por Sei lá Por Vélez O Vélez Eu acho que foi A grande equipe Da carreira dele E depois ele acabou Acabou treinando Outras equipes Quando ele acabou Se aposentando Ele passou por PSG Pelo Popo Vélez Por Roma Boca Juniors Eu acho que o último Trabalho dele foi Novamente com o Boca Juniors Ele se aposentou de vez Então é aquele futebol Que está bem icônico Do futebol argentino Dos anos 70 mesmo Então o cara Bem em Cearão E tudo mais E o Bianchi Ele tem uma história Riquíssima no Boca É um dos maiores Está no hall da fama Um dos maiores treinadores Que passaram por ali E não aprovava Muita ideia Mas beleza Convenceram O veinho O veinho aceitou E o Takahara Foi para o Boca Mas Ele não era muito Bem quisto Ele que Se você me permite A palavra O tremo Ele sofria até um pouco De bullying Com os próprios jogadores Do Boca Que Não tocava a bola Para ele Tinha oportunidade De tocar a bola E não tocavam Sabe Ele era aquele jogador Que entrava pouco Não era relacionado Quando era relacionado Aconteciam aí Essas coisas bem tristes E Ele estava chateado Com a situação Mas Teve um cara Dentro de campo Que nunca desistiu dele Nunca deixou na mão E era O maior Como que eu posso dizer Incentivador Do Takahara No time Sabe quem era Tiagão Deve ser o Riquelme Exatamente Nada mais Nada menos Que Rua Roma E Riquelme Era o maior Incentivador Do nosso querido Takahara Tava sempre apoiando Takahara Tava mal no jogo Ele passava mal Na cabeça dele Incentivador Foi tipo o Dunga Foi o Dunga Do Boca Exatamente Eu pensei exatamente isso O Takahara ali E foi um cara Super jóio Tanto que o Takahara Até hoje Tem um carinho enorme Pelo Riquelme Tem uma gratidão Pelo jogador argentino É isso Mas o que você ia falar Tiagão Tanto que Até vou falar agora Já Até para eu esquecer Depois Se a gente colocar Takahara e Argentina Alguma coisa assim No Youtube Se a gente vai ver Muitos Muitas entrevistas Trechos Muitos vídeos Feitos por fãs Do Boca Juniors Então tem Tem muita informação Tem muita informação Sobre o jogador No Youtube E Elias Até aproveitar Já para falar Sobre essa questão Do Boca Juniors em si Tem uma Um termo Que é de acordo Com o chão Como é chamada A torcida Do Boca Juniors Que eu sinceramente Eu não sei a pronúncia É Chenese Renese Como que Como que pronuncia isso Corretamente Cara Se eu te falar a verdade Nem eu sei falar É meio estranho É meio estranho Mas assim Existe um nome Pelo qual o Boca Juniors Também é conhecido Que é esse Esse X-E-N-E-Z Chenese Renese E eu pesquisei Rapidamente Que foi o seguinte Os primeiros Moradores Do bairro Onde se criou O Boca Juniors O bairro La Boca Eram Os italianos Lá de Gênova E esses caras Viam de um De um bairro Chamado Alguma coisa Parecido com Renese Renesara Alguma coisa assim E aí Meio que esse apelido Acabou pegando Para a torcida local Na Argentina Mas bem Se você colocar Renese Ou Chenese Itacahara Você vai conseguir Muitos vídeos De torcedores Muito fã Fã-vídeo Sobre o Itacahara Então é uma maneira De você pesquisar Um pouquinho melhor No Youtube Eu não sei se o meu Castelhano é o do bom Mas se eu não me engano É Cereis Ah tá Pode ser um Pode ser esse Cereis Essa puxada Diferente Assim na palavra Inclusive No Centenário Do Boca É escrito Na camisa Do Boca Centenário Com X Com X É verdade É o que é disso Caramba Que legal Bem interessante Eu vi alguns vídeos Tipo num canal Muito legal Chamado Cracks Que é um canal de futebol Que conta a história Rapidamente Do único japonês A jogar no Boca Juniors Que foi o Itacahara E de outros vídeos Eu vou acabar pegando Um link ou outro E colocando junto Com esse vídeo Mas o grosso Da história é o seguinte Como o Elias falou O cara chega Para essa maior jogada De marketing O marketing Ele Teoricamente Dá para a gente dizer Que não deu tão certo Porque ele não teve Muita chance Não se destacou muito Se não me engano Foram apenas Seis partidas Pelo Boca Juniors E tudo mais Mas o Rick Helmer Vai lá e apadrinha Esse cara Ver que o cara Era bom de bola Um moleque jovem E tudo mais E ele incentiva O cara a não desistir Até que o Itacahara Finalmente consegue Fazer o seu primeiro E único gol Pelo Boca Juniors E isso meio que Dá uma lavada Na alma dele Porque ele sabia Que ele era Extremamente capacitado De conseguir fazer o gol O gol sai lá De um lance todo maluco No jogo Eu vou até deixar o link Do gol também Na descrição Do nosso Vídeo da semana E o Itacahara consegue Finalmente conseguir O seu primeiro gol E você vê Que ele comemora Como se fosse Um gol de título Porque o cara sabe O quão difícil Foi chegar naquele gol Já que A gente sabe Se no Brasil Já é difícil A gente imaginar Como que um jogador japonês Conseguiria Se colocar Se impor Dentro do futebol A gente está vendo Recentemente O Honda Que é um jogador De nível internacional Passou por diversos clubes Do mundo Foi considerado Durante anos O jogador principal Da seleção japonesa Você vê ele chegando No Botafogo E alguns momentos Ele ser banco Você vê alguns momentos O Honda Chegou a jogar Como segundo volante Praticamente fora de posição Então você vê Que é difícil Imagine isso Em 2001 De um cara Novo Entendeu Lá Na Argentina Que a gente sabe Que o futebol É pegado Também É complicado Então assim Realmente Não foi fácil Mas dá pra dizer Que esse golzinho Do Takahara Na Argentina Serviu pra Bem Se não foi pra Se não serviu Pra conseguir um contrato Maior pelo Boca Juniors Pelo menos Serviu pro Takahara mostrar Que ele tinha sim A capacidade De fazer gols Aonde Onde for Que ele jogasse E aí Naquela época O campeonato argentino Tinha um nível técnico Bom ainda Então era mais difícil Mas você disse Do lance do Mark Que não ter dado Muito certo Não Pelo contrário Tiagão Deu super certo O Takahara Apesar de não ter Correspondido Em campo Ele é um dos ídolos Cultes Da torcida do Boca Todo mundo Lembra do Takahara Todo mundo Sabe do Takahara Da passagem dele E adoram O cara Sabe Daquelas figuras Ficou Conhecido como Aquelas figuras Simbólicas O ídolo culte Assim É A questão de carisma Com certeza Talvez não deu certo Na questão Acho que eu me expressei mal Acho que mais Na questão Resultadística O negócio O cara veio Resultado Números 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 Talvez não Mas como você falou O cara relembro até hoje Tanto que uma das entrevistas Que eu vi É de um japonês Que mora na Argentina E esse cara foi até o Kinal O clube onde O Takahara hoje É aquele jogador Meio manager E ele foi lá E fez uma entrevista Com o cara Ele tem legenda Em espanhol Então bem bacana Que ele fala Do Riquelme Ele fala a dificuldade Que é chegar em um país novo Como foi fazer o gol Então tipo assim Das coisas que ele lembra Da Argentina Então assim É bem bacana Que por mais que talvez O Takahara tinha tudo Para sair meio que Triste Em aspas Por tudo que aconteceu Nesse período De empréstimo dele O cara soube Tirar o positivo Levar a parte boa Para frente Falar da gente Na Binha até hoje Então assim O cara É boa praça Pode ter gente Que pode até não gostar Do Takahara em campo Mas o cara é gente boa Isso a gente não pode negar Com certeza E o jeito que saiu Vamos narrar O gol do Takahara O jeito que saiu Ele tocou a bola Para o Martínez Chutou O goleiro defendeu E o Martínez Inclusive Ele ia chutar A bola para o gol Mas estava impedido Isso Num lance Num lance De genialidade Ele recuou E deixou para o Takahara Chutar Ele fez o gol E o estádio Veio abaixo Você viu o barulho Na hora do gol dele Foi Uma coisa de louco Exatamente O Martínez Foi muito brother Porque o elenco Não era muito amigo Acho que a palavra Não era amigável Talvez seja muito forte Mas assim Talvez o Takahara Não conseguiria Se organizar muito bem Dentro do elenco Que era muito forte Muito fechado O Boca Juniors Era uma equipe Muito pesada Para a sua época E tudo mais E o cara Bicampeã Bicampeã Continental Exatamente E o Bianchi Como a gente falou antes Tem um detalhe muito importante O Carlos Bianchi É simplesmente O cara que Ganhou a Libertadores Quatro vezes Então tipo assim O cara tinha Uma baita De uma liderança No banco de reserva E até ele vibra E falando sobre o Martínez Muito bom Que poderia ser Talvez a única chance Talvez Claro Que o Takahara Poderia para fazer um gol O cara estava impedido E o cara não tentou chutar Não tentou gambelar Ele simplesmente Correu para fora Um lance que hoje No futebol brasileiro A gente não vê Essa genialidade Simples Que faz toda a diferença Que o cara Conseguisse Posicionar perfeitamente Então porra Eu estou aqui Estou fora do lance Eu vou sair Da frente do gol Para não atrapalhar E não dar nada E aí o Takahara Consegue pegar o rebote Do próprio chute Obviamente E fazer o gol E a comparação É muito legal A torcida com o Moranda É muito legal O treinador O Bianchi com o Moranda É muito legal Então realmente É um gol Que com certeza Entra para a história Do futebol japonês De um cara Que foi até a Argentina E conseguiu fazer um gol Com a camisa do Boca Juniors Isso é épico É épico Inclusive Na América do Sul Eu acho que foi o gol Mais importante No japonês Da América do Sul Eu me atrevo a dizer Porque pô Você viu Uma galera jogou Aqui no Brasil E tudo mais Inclusive Caso jogou no Santos No Palmeiras E tal Mas um cara Fazer o gol Pela magnitude Que tem o Boca No continente É uma coisa histórica No mundo Por assim dizer Com certeza E o Boca Juniors Que entrou um período De trevas Com crise financeira Time quebrando Com o problema Com o problema De narcotráfico Dentro do futebol De novo A pito Amigo É uma bagunça Que infelizmente O futebol A gente não vem passando Alguns tempos mais Outros menos Mas até hoje Esse fantasma Meio que está sempre lá Dessa questão financeira Do narcotráfico No futebol É um negócio Realmente muito complicado Complicado mesmo Mas como o nosso objetivo É só falar de futebol Vamos lá Vamos voltar A nossa crise Depois por essa breve Passagem do Takahara Ele voltou para o júbilo E voltou com força Total Tiagão Ele chegou Em 2002 Para o segundo turno 27 partidas 26 gols E foi o artilheiro Da J League De 2002 Com seus 26 gols Que culminou Com o tricampeonato Do júbilo Olha aí Então o cara Voltou com tudo Voltou on fire Com certeza Coisa que Em seguida E foi uma passagem Rápida Ficou só Meio período Já Para Meio da temporada De 2002 2003 Ele chegou em 2003 Sua primeira passagem Pelo futebol Europeu Tiagão Assinou com mais Um time grande Tradicional Dessa vez O Hamburgo Olha aí Um time interessante Escalão médio Do futebol Alemão E tudo mais Não dá para dizer Que não faltou Jogos O Takahara Jogou Praticamente É a segunda Equipe Que o Takahara Tem mais jogos Pela camisa Só que A primeira temporada Dele Para variar Lesão Conseguiu jogar Só 16 partidas Mas fez seus 3 golzinhos A primeira temporada Tá bom Ok Só que dessa vez Ele será famosa A perna direita Foi a esquerda Que ele machucou Que pena Ele era canhão Ele era destro Se não é isso Eu não estou louco Destro Ok Já na segunda temporada Ele conseguiu aí Fazer Temporada inteirinha 2003 2004 Mas já aí Fez poucos gols Foram 29 partidas E apenas 2 golzinhos Mas pelo menos Conseguiu Cumprir uma temporada Inteira A 2004 2005 É No começo Ali Ele teve Uma lesão Antes de começar A temporada Mas conseguiu Se recuperar Que inclusive Foi essa lesão Que tirou Vou falar um pouco Mais tarde Tirou ele Da Copa da Ásia De 2004 Mas ele conseguiu Se recuperar Para o campeonato E foi um campeonato Bem bacana Dele Foram aí 31 partidas E 7 gols Ele que teve aí Sua melhor performance Na Alemanha Jogando pela equipe Do Hamburgo Em 2005 2006 Sua última temporada Foram 21 partidas E Um golzinho Apenas Jogou um pouco abaixo Muito também Adivinha por que? Lesão Exato Foi bem naquela época Ali do segundo turno Do futebol alemão 2006 Onde inclusive Até perigou De ele ficar De fora da Copa Mas conseguiu Se recuperar Depois de me contar Aquela história Entre Japão E Alemanha Aquela partida Mas 2006 Foi um ano bem complicado Para o Takahara Porque Já no começo De largada Na primeira partida Ele teve uma lesão Se machucou Se recuperou Um mês depois Voltou Se machucou de novo Depois de dois meses Voltou Machucou de novo Foi bem complicado É Foi bem complicado A gente começa a pensar Poxa Mas por que será? É claro Que a gente não tem Uma bola de cristal Para falar Por que ele se lesionava Tanto Mas assim Bora pensar Elias Eu fico pensando Até revendo Os lances dele Lá no próprio Jubilhuata Qual que era O grande diferencial Do Takahara Com os outros Atacantes Daquele período Bem O Takahara Era um cara De 80 de altura E ele era forte Então você imagina A questão física Como esse cara Pesava Tanto balança Quanto manter Um bom porte físico Para aguentar Um cara De 180 De 1,80 Ou um cara Que obviamente Tinha mais de 80 quilos Então assim Toda essa variável Num cara Que usa um esporte A sua plenitude Da forma que é o futebol As juntas As pernas Os joelhos É o primeiro A pedir arrego Então É bem É bem Até comum A gente imaginar Que o Takahara Obviamente sendo japonês A gente sabe Toda aquela parte Plinária A gente já entrou Nesse assunto 70 mil vezes Acho que não tem Nem muita necessidade Então assim Tem vários motivos Pelo qual O cara pode Ter chegado Nesse histórico De lesão Infelizmente Tão grande Mas Mas Uma coisa Uma coisa que é bem legal De todos os japoneses O Takahara É mais um deles É a questão Da dedicação O cara ia lá Se lesionava E aí obviamente O cara ficava Completamente recluso Prestava atenção Na parte médica Tentava voltar Demorava ou não Isso é Outros 500 Mas o Takahara Pelo menos Nessa parte A gente também Não tem que tirar o chapéu Porque realmente Ele era muito dedicado Ao retorno Cirurgia após cirurgia Lesão após lesão E você vê Que ele sempre voltava E parecia Que ele sempre voltava Com aquele gás E tentar fazer mais Do que a última vez Então acho que Até por isso Que depois de tudo isso A gente viu Indo o Takahara Melhor possível Talvez não o ideal Mas o melhor Que ele poderia ser Na Copa do Mundo 2006 Naquela temporada 2005-2006 Que a gente vai estar falando agora Então Eu acho interessante A gente lembrar Que o cara teve lesão Mas isso não foi Em nenhum momento Pareceu Pelo menos Para a gente Que vê de fora Que a lesão Era algum motivo Para o Takahara Estar desanimando Um pouco do futebol O cara ia por cima Independentemente De qual seja A sua dificuldade Ele sempre se incentivou Sempre foi um cara Que batalhou Não à toa Que ele assinou Em seguida Em 2006-2007 Assinou com A Eintracht Frankfurt E ele conseguiu Completar Ele não se machucou Dessa vez Conseguiu completar Uma temporada inteira Fez 30 partidas E já fez 11 gols Olha aí Diferença maior Lembrando que estamos falando Do futebol Futebol alemão Futebol muito físico Muito contato Não é fácil Ainda mais Para um jogador japonês Daquele período Números louváveis Hoje a gente vê brasileiro Não fazendo isso Em muitos países Então realmente Números louváveis O Takahara Ele teve uma boa Primeira temporada Na equipe do Frankfurt Chegando Na segunda temporada Dele Que é 2007-2008 Ele só jogou Meia temporada Porque Foram 8 jogos E um golzinho Ele recebeu Uma proposta Assim Milionária Para atuar No Urawa Olha aí Em 2008 Aquele Urawa Aquele Urawa Que estava se organizando Tudo mais Tinha uma equipe Muito forte Fez certo Voltar um pouco Para o Japão Foi interessante Foi uma passagem Bem interessante Só lembrando Que durante Essa meia temporada Que ele passou No Frankfurt Ele fez duplinha Com o Inamoto Chegou aí Na temporada 2007-2008 Vindo do Galatasaray Experiência livre E chegaram A jogar juntos Durante uns meses Bacana Takahara Eu não lembro Eu não lembro Qual foi a bolada Mas era uma bolada Que Ele se transferiu Para o Urawa Tem alguns valores Que eu posso até Pegar aqui Na verdade Eu até tinha Meio que separado Aqui Mas é bom A gente lembrar Que a maioria Desses sites Eles colocam ali Essas opções De mercado Valores muito Não vou dizer Que é ilusório Mas é um negócio Muito Como eu posso dizer Elias Quando É apenas Especulatório De quanto foi Então Não dá para a gente Ter uma noção Muito grande Aqui Mas quer ver Só dar um minutinho Que eu vou pegar Aqui no site Eu já 150 mil euros Praticamente É para um valor Mais alto Então esse É o valor Que se especula Que o Urawa pediu Ofereceu Para o Takahara Voltar Para o futebol O japonês Para o japonês Para a sua equipe Atual Na Alemanha Aceitar a transação Ele que ficou Três temporadas A primeira temporada Em 2008 Foram 27 jogos E 6 golzinhos Na segunda 32 jogos E 4 golzinhos Aí Jogando pela ACL Ele teve 3 jogos E 1 gol Já na segunda temporada Ele foram 8 jogos E 2 gols Em 2010 Estava indo Tudo bem Com o Takahara Tiagão Até Mas aí Exato Fez só 4 partidas E depois Deu uma louca Nele Que depois Que ele voltou Da lesão dele Ele aceitou A proposta De jogar No Swan Blue Wings Tiagão No Swan Samsung Do nada Foi embora Do nada Do nada Deu uma Deu uma de ronda E do nada Para a Coreia Jogar Para a Coreia Jogar lá Jogou Até Vamos atualizar Os números Aqui Para a galera Pelo Jubilhuata O Takahara Fez 129 jogos 65 gols Pela equipe Do Boca Junos Que a gente falou 6 jogos Apenas 1 gol Pela equipe Do Hamburger 119 jogos E 16 gols E 7 assistências Engraçado Que pelo júbilo Ele não tem nenhuma assistência Foi só gol Centro avante Nato mesmo Pela equipe Do Reds Perdão Pela equipe Do Frankfurt Foram 49 jogos 18 gols E 1 assistência Pela equipe Do Ural 80 jogos 15 gols E 3 assistências E agora Pela sua passagem Pelo futebol coreano Foram 15 joguinhos E 4 gols Então pela média Está 0, alguma coisinha Para o jogo Não está lindo Mas está ok Então está bom Até esqueci De contar Uma coisa interessante Que o Takahara Ele fez uma das duplas Mais icônicas E alternativas De todos os tempos Do futebol alemão Foi ele Ele e Sergey Barbares Nossa Sergey Barbares Caramba Ele chegou a jogar Junto com ele Chegaram a jogar Junto mesmo Assim Partida Jogaram Caramba Jogaram Bacana Legal Até vi aqui também Que por algum momento Talvez entre um retorno De uma lesão E outra O Takahara passou a jogar Pelo Hamburgo 2 Que deve ser aquela equipe Da segunda divisão E jogou 3 partidinhas E fez 2 gols Então até pela segunda divisão Do futebol alemão Segunda ou terceira Não sei em que momento Esse Hamburgo 2 jogava Ou até Pouco menos na época Talvez é um time De terceiro para a divisão Mas jogando pela equipe B. Donburgo Ali num retorno de lesão O Takahara ainda fez Seus dois golzinhos Nessas três partidas Elias Essa passagem Pelo Swong Você acredita que Já foi mais um Takahara Pensando em Sei lá Eu vou caminhar Em todas as equipes Que eu puder E tentar fazer uma grana E pensar em parar Ou você acha realmente Que talvez Na cabeça dele Seria uma Sei lá Uma mudança de áreas Novamente O cara quer recomeçar De novo O cara vai lá Vai para uma equipe Diferente Fazer uma meia temporada Diferente Para voltar para uma outra equipe Sei lá O que você acha? Eu acho que Foi exatamente isso Para fazer um pé de meia Porque com a chegada do Okada Na seleção Ele já não estava mais sendo convocado Ele já não estava mais sendo convocado Ele foi convocado bastante Pelo nosso querido Pô, esqueci o nome Desgraçado Do Ivi Kaozen Inclusive foi o principal atacante Na Copa da Ásia em 2007 Mas com a vinda do Okada Foi o maior rival Verdade Teve isso também É verdade O cara realmente Entrou no modo foda-se Vamos jogar em tudo Entrou no modo foda-se Entrou no modo foda-se Virou a casaca Vestiu a laranjinha E falou É aqui que eu vou jogar É aqui que eu vou jogar E na primeira temporada Foram 28 jogos E 8 golzinhos Olha aí Interessante Isso aí já era Isso já era 2000 e 2011 2011 já Eu vou até procurar aqui Se por acaso O nosso amigo Takahara Não fez gol no Jubiluata Deixa eu ver aqui Vou até pesquisar aqui Rapidamente Ó No primeiro jogo Entre Desse Takahara Jogando pelo Pelo Shimizu Ele não jogou Não estava no plantel Foi até um jogo Onde o Shimizu Perdeu Por Jubilu É isso né É isso né Exatamente Perdeu por Jubilu Por 2x1 Pra variar Pra variar E deixa eu ver aqui Mais pra frente Nos outros confrontos Também quando teve De novo Jubilu E Shimizu Ele não estava no plantel Ele não foi relacionado Nesse jogo O Shimizu venceu Isso já em 2012 E é isso Pra não apanhar né Exatamente Ó Mas eu achei aqui Achei aqui Dia 14 Dia Exatamente 14 do 4 De 2021 E 12 É um jogo Que acabou 3x2 Para a equipe Do Shimizu É o nosso amigo O nosso amigo Takahara jogou E não só jogou Elias Como deu assistência Olha só aí Então teve um joguinho Que eles acabaram Assim A equipe A ex-equipe Acabou encontrando Takahara em campo Cuspiu no preto Que comeu Bandido Não fez gol né Pelo menos não fez gol né Será muito pior Se houver feito gol Me deu assistência Não mijou Mas balançou né É bem isso Eu até gostei Eu abri aqui Pra ver A situação que foi Pra você ver Como que era Outro universo né Até eu errei a data Foi dia 14 do 4 É isso Nesse momento Era a sexta rodada Do futebol Da G League 2012 O Shimizu Era o sexto colocado E o Júbilo Chore em torcedores Do Júbilo Era o sétimo Naquela situação né E o jogo O jogo Foi muito louco né Que a equipe Do Júbilo Tinha uma eda Uma eda Sugando Miyamada Era o trio ofensivo Da equipe do Júbilo E o O trio Ofensivo Pra torcida Que ofendia Qualquer torcida Exatamente E no caso Do Shimizu Além de ter Shinji Ono Na equipe né A gente tinha Edamura Broski O Takagi O Omae Aí depois Entrou o Takahari Então assim Eram umas equipes Bem Bem das interessantes Também Depois eu vou até Deixar essa Sumulazinha aí Pra vocês Estarem dando uma olhadinha Dessas equipes Bem alternativas Alternativas não né Aquelas equipes Mais antigas Da Júbilo Que é bem interessante Também né Os gols desse jogo Até saiu aqui De alguns jogadores Saiu de De Jô De cabeça Aí depois teve Takahari Teve o Gankomai Também fez o gol O Gankomai Já era naquela época Depois o Gankomai Fez o segundo E Yamamoto Descontou no final do jogo Então assim Alguns jogos Bem interessantes Pra galera Tá revendo aí Os bons momentos Da J-League antiga Saudades Omae Saudades Você sabe que Ela vem piadinha O Mae É muito fã De Hokuto No Ken É por quê O Mae O Amor Nossa Olha Um parênteses O Mae Também Desapareceu Tem esse pequeno detalhe Hoje em dia Desapareceu Como lágrimas Na chuva Faz parte O cara virou Camões Agora Tem que citar Blade Runner A cada 3 episódios Do Rino Mago E nesse jogo Realmente E nesse jogo Teve dois gols Do Gankomai E do Takahari Saudoso Takahari A época que o Takahari Enganava a galera Que a galera Nossa Que é atacante Takahari é bom Tiago Henrique Cruz O replicador Do Rino Mago Basicamente isso Mas Elias Fã de Harrison Ford Exatamente A Harrison Ford Como o Decker Do Blade Runner Elias A gente pode dizer Não sei se você vai concordar Que essa passagem Pelo Shimizu Que já Teve vários jogos Onde ele já não estava Praticamente No plantel principal Era um cara Que já estava sendo Poupado em alguns momentos Este foi talvez O último Respiro positivo Assim Nos holofotes Principais Do futebol japonês Do Takahari Foi Depois só Ladeira abaixo Até porque Só porque ele foi Jogar no Tokio Verde Foi a ladeira abaixo É isso que você está dizendo Não Do verde Foi pro ostracismo Coitado Não teve muito O que fazer Estou vendo aqui Os números Os números Foram positivos Na equipe do Shimizu Se o meu Computador aqui Ajudar Na nossa transmissão Mas pelos números Aqui do Shimizu Foram 53 jogos Contando todas as competições Foram 10 gols E 5 assistências Então números Assim claro Já não foram Extraordinários Mas ainda conseguiu Fazer 10 gols E dar 5 assistências Uma delas No jubiluado Que a gente acabou de falar Então alguns números Bem ok ainda Para o nosso amigo Já tinha um pouquinho mais Já tinha na beira Dos seus 32 Para 30 31 32 nessa época Acredito eu Não Foi legal Vai Não dá para criticar Não vou ser tão mala Com ele E o Tokyo Verde Elias 41 jogos 11 gols E 6 assistências O Tokyo já Aquele Tokyo que a gente conhece Da segunda divisão A equipe meio Meio perdida Procurando ali Com jogadores bons E baratos do mercado Talvez naquela tentativa Desesperada De voltar a J1 Praticamente Esse é a sina De várias equipes Da J2 Hoje O Tokyo Verde É uma delas Mas dá para a gente Citar vários nomes Os números são ok Mas ele já pegou Aquela equipe De 13 14 Do Tokyo Verde Que praticamente Já não Não inspirava A torcida em nada Em questão de voltar A primeira divisão E acredito que essa passagem Foi mais Marketing interna Para a equipe Do Tokyo Verde E também Claro Do Takahara De talvez Ajudar a equipe Do que praticamente Uma equipe Onde ele conseguiria Almejar Um voo muito mais alto É Ele já estava A própria equipe Do Do Verde Ele não se ajuda Então Só uniu O desinútil O desagradável Ali E não deu liga Muito que não Era culpa dele Também Ele é o menos Culpado Da história Exatamente Então acho que Até pelo 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 Tokyo Acredito que ele Teve alguns momentos Estou vendo aqui Rapidamente Teve vários jogos Também Até porque a gente Sabe que a J2 Tem aquele ritmo Muito frenético Então tem muitos jogos Que ele não participou Ou ficou apenas No banco Então assim Ele já era Praticamente quase Um banco de luxo Não dava para esperar Que o Takahara Com mais de 33 anos Fosse pegar A responsabilidade Inteira Da equipe De vários erros Administrativos De contratações De anos Da equipe Do Tokyo Verde E fosse transformar Isso em Em gols Para fazer a equipe Subindo em uma Ou duas temporadas Então praticamente Não aconteceu Mas 41 Dos jogos Praticamente Uma média Interessante Que ele conseguiu De 11 gols 5 assistências Na temporada 2013 Acho que foi Foi válido O tempo que ele Ficou na equipe Do Tokyo E para finalizar Acredito que Pensando em questão De aposentadoria Veio a última Equipe Do Takaharu Que foi A equipe Do Okinawa A equipe Que joga A quarta Ou a quinta divisão Do futebol japonês É um negócio Regional Negócio um pouco Diferente Como é que funciona Elia Você pulou Coitado Do Sagami Hara Putz Eu pulei o Sagami Hara Verdade Verdade Eu pulei o Sagami Hara Desculpa Entre os olhos Do Sagami Hara Esqueci completamente De vocês Que fase Do Sagami Hara Como que foi Esse Sagami Hara Esse momento Era J2 Ou era J3 Já Agora já não Fugiu da memória Em 2014 Mano Era J2 Era J2 Era J2 Ele ficou forçando A memória Do véio E ele jogou Bastante Para o Sagami Hara Eu pulei Mas foram 54 jogos E 11 gols Então Números também Nada mal 11 gols E 11 assistências Então Não dá para E outra Em 2013 Já era J3 Já Em 2014 Já tinha J3 Então ele chegou No Sagami Hara Para jogar J3 Mesmo É Em 2014 14 e 15 Já tinha É verdade J3 Claro Ele teve uma sequência Gigante de jogos Praticamente Quase 20 jogos Seguidos Jogando Alguns jogos Até jogando 90 minutos E tudo mais Foi bem legal Isso aí Mas é aí Claro Depois teve Uma micro lesão Ali Outra ali O cara teve que Fagar um pouco de molho Mas praticamente Dá para se dizer Que ele jogou As 39 rodadas Brincando Ali da J3 Um ano Bem Bem ativo E lembrando que Em 2015 Foi um ano bom Para o Sagami Hara Que terminou em quarto Sim Quase Ele bateu bem Na berola Mesmo Duas temporadas Na segunda temporada Não falei no total Então na primeira passagem Em 2014 Ele fez 21 jogos 5 gols E 5 assistências E no segundo ano 2015 33 jogos Uma quantidade Bem grande De jogos 6 gols E 6 assistências Contabilizando no final Então 54 jogos Nos dois anos 11 gols E 11 assistências Mais de 4 mil Minutos Jogados Muito bem Agora sem pular nada Elias E a história Do Okinawa Foi mais para Voltar Um pouco mais Talvez Não vou dizer Uma origem Mas talvez Ele pegar um negócio Um pouco menor Um trabalho Que ele poderia Já se considerar Como manager Como é que foi Esse negócio Exato Essa aventura Do Takahari No Okinawa Foi exatamente Para isso Ele era Tipo Frank Heikard No Chelsea Não sei se você lembra Que ele é Eu não lembro se foi o Heikard Ou o Gullit Não lembro Que ele era treinador E jogador ao mesmo tempo Obviamente Aquele cara chega Como capitão E acabei de ver Que a liga de futebol De Kyushu É a quinta divisão Praticamente Então é um negócio Bem distrital É a famosa Regional League Então aquela Regional League De Okinawa Obviamente que os números São altos Claro não é nada Muito expressivo Para o futebol japonês Mas ele está lá Até o momento Acho que é o máximo De função que a gente tem Ele joga lá até hoje Tem um número de jogos Pequeno Praticamente São 38 jogos 25 gols E 12 assistências Então números Muito grandes Mas a gente vai lembrar Obviamente Que o futebol Daquinha de divisão É praticamente Um semi-amador A gente pode dizer isso Um futebol semi-amador Semi-profissional E Obviamente Que muitos jogos Ele não participa Ele está ali como Como manager Então ele entra Em alguns momentos Então aquele cara Que faz os dois Os dois jobs E acredito também Que hoje Ele com 41 anos O trabalho dele É mais entrar Numa necessidade Muito grande Num dia Que ele está Sentindo muito bem Fisicamente Mas praticamente Ele já nem é Esse cara Que se cobra tanto Na questão de gols Ele quer só jogar Enquanto ele pode Isso Ele fala na entrevista Que eu vou estar Disponizando para vocês Rapidamente Ele fala Que ele joga muito Hoje pelo amor ao esporte Ainda Que ele gosta muito Que o negócio dele É jogar independente É onde ele esteja Então assim É aquela mentalidade De japonês E também de muitos jogadores Que chega uma idade Chega uma idade Que o cara quer simplesmente Jogar o máximo Que ele pode Então acho que Essa 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 ida aí Para a equipe de Okinawa É muito É muito isso Ele que tem Entrou lá em 2016 E está lá até agora O contrato dele É praticamente Até quando ele quiser E que vai jogar bola O quanto ele achar Que é bom E que sustenta A sua alma E o seu bolso Nosso Kiko Takaharu É joga por amor mesmo Aquela velha história É porque por dinheiro mesmo Não dá para pensar Em esperar muita coisa Da quinta liga Da quinta divisão Dinheiro e fama O cara já tem O cara está Foi um dos principais Pilares aí Da geração de ouro Do Japão Sim Então Já está de boa Já jogando Okinawa Na praia Está certo ele Não dá para dizer Que está errado Joga de chinelo Havaiana Está suave Agora Elias O seguinte Eu quero que você me fala Sobre o que Mais interessa 80% do nosso público Que Saudosiza De 2006 Como foi Takahara Na seleção japonesa Muito bem Esse é um assunto Que eu realmente Me delicio muito Para a frase Do nosso querido Jailson Mendes Meu Deus A primeira A primeira grande Aparição do Takahara Pela seleção japonesa Foi naquele famoso Mundial sub-20 De 99 Né Thiagão Que O Japão foi vice Foi bem no campeonato Mas teve aquele Massacre lá Na Espanha Final por 5x0 6x0 Eu não lembro Nesse campeonatinho Aí Ele jogou As 7 partidas E fez seus 3 golzinhos Né Sim Já pelas eliminatórias Da Copa da Asa De 2000 Foi quando ele chegou Na seleção principal Né Foi convocado 3x E chegou a fazer 3 gols Em 3 partidas Né Já foi mostrando aí Seu carimbo Na seleção japonesa Outro grande destaque Foi naquelas Olimpíadas Lá de Sidney Em 2000 Inclusive A base Desse time Olímpico Foi A base Da seleção Na Copa de 2002 Né Thiagão Então ele foi aí Onde o Japão Ver o histórico De lesão Né Thiagão Chegou É o ano de 2001 Todo mundo achava Que o Takahara Ia arrebentar Né Se machucou Depois foi pro Boca E perdeu espaço Na seleção Né Foram só Pra você ver a diferença No ano de 2000 Takahara fez 11 partidas E fez 8 gols Né Em 2001 Foram 4 jogos E nenhum gol Né Diferença grande Já teve uma É Teve uma queda Uma queda brusca Eis que chegou 2002 Takahara Era um cara Que tava super cotado Pra jogar a Copa do Mundo Era um cara Querido pelo Trussier Né Thiagão Ele com certeza Seria uma figurinha Carimbada Mas Foi onde Ele teve A pior lesão Por assim dizer Da sua carreira Que não foi uma lesão Foi uma doença Que ele teve Perto da Copa do Mundo Olha o azar Do bicho Né Ele teve uma Trombose Venal Caraca Trombose Seríssimo Seríssimo E por causa É Trombose Às vezes Pode até Amputar o membro Dependendo da Trombose Que dá feio E por causa Dessa trombose Ele perdeu a Copa É mole Caramba Aliás A Copa de 2002 A bruxa tava Solta no Japão Porque Teve esse episódio Do Takahara Com a trombose Teve episódio Que a gente contou Num rinomoro passado Do Kubo Que teve pneumonia Antes da Copa E perdeu a Copa Teve o lance Do Nakamura Que se machucou E ficou de fora Então O Turcê Teve que Teve que Soar a camisa Pra montar Essa seleção Da Copa Caramba Realmente A bruxa tava Solta E mesmo assim Ainda passamos de fase Foi tudo alegria E tudo mais É então De x-aula Verdade Beleza Ele superou A trombose Se recuperou Trombose Uma coisa séria O cara podia até Perder a carreira Podia não jogar mais bola 2003 Parece que a zica Do Takahara Passou Fez seus oito joguinhos Marcou seus dois golzinhos Participou Finalmente Voltando aí Pra uma competição Oficial Que foi a Copa Das Confederações De 2003 Ele que já Conseguiu ganhar Uma moralzinha Com o zico E tudo mais Tava tudo beleza Mas 2004 Como citei Ele na parte Do Hamburgo Teve aquela lesão Que tirou ele Da Copa da Ásia Então já diminuiu Os jogos de novo Foram apenas Cinco jogos E um golzinho Marcado Chegou 2005 Sete jogos E dois golzinhos Marcados Só que Mais uma vez Ele se machucou No meio da temporada E ficou de fora Das confederações Lembrando que Quem entrou No lugar Dele Nas confederações Foi o Tamada É o Tamada O Tamada Usou a camisa 9 Da competição Eu lembro que Os atacantes Eram Tamada Yanagisawa Ogro Suzuki Camisa 11 Tinha mais algum Atacante Eu lembro De esses quatro Só jogando Eu acho que sim Mas Independentemente A chave Das confederações Dos 2005 Eram bem Buxa Também O Japão Também Era México Grécia E Brasil Se não me engano E não passou De fase Porque roubaram É Teve isso Também A gente ganhou Perdeu para o México Ganhou De 1x0 Da Grécia Não lembro Quem foi o gol E teve empate Contra o Brasil Ogurou E aí teve O 2x2 Contra o Brasil E o jogo Da roubada Pois é E mais Mais uma competição Que infelizmente Por lesão O Takahara Acabou perdendo Uma pena Uma pena mesmo Chegou 2006 O ano tão esperado Que a gente poderia falar Já no começo do ano O Takahara estava chumbado Né Tiagão Vindo ele Muitas lesões No ano inteiro Ele conseguiu fazer 5 partidas E 3 golzinhos E Desses 3 golzinhos 2 A gente vai citar agora Que foi aquele Super amistoso Contra a Alemanha Lembrando que ele se recuperou Ao tempo da Copa do Mundo Fez os amistosos Mas nesse jogo Ele que foi escolhido O homem do jogo Tiagão arrebentou Fez 2 gols Fez inclusive Um golaço Mas o que os alemães Bateram Na seleção japonesa Nessa partida Não foi pouco Quebraram o Kade Quebraram o Takahara Quebraram o Tsuboe Foi Quebraram o Mundo Foi uma carne fiscina Arrancaram a camisa Em Anagisawa Lembra que partiram No meio A camisa dele Exato Esse jogo É muito Icônico Se você quiser pesquisar Depois O jogo foi no dia 30 de 5 de 2006 Japão e Alemanha 2x2 E Assim Esse jogo foi tão Icônico Que Alguns dias depois Teria um Japão Em Malta Tanto o Takahara Quanto outros jogadores Não foram utilizados Nesse jogo contra a Malta Porque os caras Estavam todos machucados Ali e tal Alguns até entraram No finalzinho do jogo Tudo mais Mas realmente Foi um jogo muito pegado E como você falou Foi um 2x2 Com um show do Takahara O primeiro eu lembro Um lance que ele pega Ele recebe a bola Nas costas Do Do sistema defensivo Da Alemanha Ele chuta forte Ali no meio do gol E faz E o segundo É aquela pintura Ele recebe a bola Por fora Jogando como ponta direita Para a equipe E aí ele corta Finge Passa no meio Dos dois defensores E chuta para o gol Um gol bem legal Chute rasteiro No outro canto Então foi Até para mim Sinceramente É o gol do Takahara Que eu mais gosto Praticamente esse aí Contra a seição da Alemanha Porque realmente A velocidade Que o cara fez A força A precisão Tanto no chute Quanto no passe Para ele passar Pelos dois defensores Alemanhas Foi realmente Incrível Esse jogo Contra a Alemanha E tem também No Youtube Tinha um link Que acabou saindo do ar Mas se quiser pesquisar Com certeza Vocês acham Esse jogo full Entre Japão E Alemanha Em 2006 É um jogo Muito legal Inclusive Se a gente achar full Fiquem de olho Que faremos esse jogo Com certeza Chegou 2007 A Copa da Ásia Finalmente O Takahara Foi jogar outra Copa da Ásia Ficou de fora Em 2004 Mas conseguiu Ele que Como eu citei Foi o principal jogador De sua competição A Copa do Mundo A gente pula A Copa do Mundo A gente pula É verdade Esqueci da Copa O Takahara Levou tanto azar Nessa Copa A Copa do Mundo A gente Jogou os três jogos Jogou um pouquinho Menos contra o Brasil Mas é isso Foi assim Vamos aí Botar os pingos No primeiro jogo O Takahara Ele jogou No sacrifício Lembrando que Ele não atuou Contra a Malta Naquele amistoso preparatório Jogou no sacrifício Contra a Austrália Não foi bem Né Tiagão Sim Jogou 90 minutos Não foi bem Teve a segunda partida Contra a Croácia Não foi bem também Inclusive Ele saiu machucado Sim Contra o Brasil Cinco minutinhos apenas Ele jogou Exato Contra a Croácia Ele saiu machucado Entrou o Guro No lugar dele Se não me engano Já na terceira partida Contra o Brasil Ele foi banco Começou na reserva Do Tamada Entrou No decorrer De segunda etapa Se machucou Saiu de maca Coitado Jogou exato Cinco minutos Coitado Eu lembro que Jogou só cinco minutos Caramba Que fase E aí perdeu Todo o classificatório Todo o classificatório Para a taça da Asa Que era a parada Que tinha depois Em 2006 E tudo mais Não jogou as eliminatórias E aí voltou só em 2007 Quando você falou Aquela hora E aí Deu em 2006 Inteiro de seleção E tudo mais Triste né Em 2007 Ele já conseguiu fazer nove partidas E seis gols Muitos deles Na Copa da Asa Foi o principal atacante Da equipe Na competição O time que foi eliminado Nas semifinais Perdeu para a Arábia Nossa Esse jogo contra a Arábia Tem uma raiva Um 3x2 Odioso Aquele Osama Osama Halsawa Lá com um metro Não tem um metro e setenta Esse lazarento Pegou de cabeça Outro jogo que eu gosto muito também Foi o Japão e Coreia 6x5 nos pênaltis Esse jogo eu nem assisti Estava tão puto Que nem isso Esse jogo aí foi bem E engraçado Que esse foi o campeonato Que o Japão gostou Jogou muito nos pênaltis Antes de jogar a Arábia Ele teve 5x4 nos pênaltis Contra a cena da Austrália Quando passou Calgut pegou Cara eu nunca me esqueço Calgut pegou o pênalti do Kill Que o Kill tava todo Tava todo posudinho Chegou fazendo embaixadinha Fazendo embaixadinha Todo beckan da vida E foi lá e roubou o pênalti Foi lá que Calgut pegou Ele pegou o pênalti de mais um Não lembro de quem agora Mas ele pegou dois Nesse jogo Acho que foi do Emerton Aí é normal O Emerton não fazer gol É normal A função do Emerton É quebrar pernas Exatamente Não fazer gol Tá errado aí A função dele é evitar gols Exatamente Essa é a função do Emerton Pô cara Mas esse time da Cara A gente fala da geração de ouro Do Japão Mas a geração de ouro da Austrália Era foda Sim Vale um dia a gente fazer Alguns adendos Algum spin-off da vida Realmente O futebol Não só da Oceania Como um todo Também da Asa A própria Coreia do Sul Uma seleção bacana A Arábia bastante Teve alguns jogadores Que foram bem pra frente Os Emirados Árabes Nem tanto Já viram a seleção Um pouco mais caseira Mas assim Teve muitos jogadores bons Que muitos passaram muito Praticamente despercebidos Pelo futebol mundial Ali no período dos anos 2000 Ali e tal Pela quantidade gigante De craques No futebol europeu Mas teve muitos jogadores bons Ali naquela Copa da Asa 2007 Copa da Asa 2004 Alguns simplesmente Acabaram passando despercebidos Mas realmente Um dia a gente vai Pensar uma maneira De a gente pelo menos Citar esses nomes aí Que passam despercebidos Pelo mundo Durante tanto tempo Inclusive aquele Acho que era Al Salawi Que fez aquele O gol mais bonito Da Copa do Mundo Com a Arábia Cara praticamente Desconhecido Por todo mundo Realmente passou Batido Mas uma coisa Você tem toda a razão A Copa da Asa 2004 Tinha uns times Muito bons Tinha Tinha o Irã Do Madavi Que é do Carimi Ali da A Tinha aquele outro Maluco lá O Shojaei Temurian Claro Tinha equipes Porque eu falei Equipe muito caseira Você não vai lembrar De ninguém de Oman Da Tailândia Do Irã Da Jordânia Do Bahrein Mas equipes chatas A própria seleção Da China Que fez o final Contra o Japão Tinha toda uma equipe Fechada Muito bem montada Um futebol Muito bem organizado Mas que ninguém conhece Porque era da Ásia Em 2004 Em 2007 também Acredito que só em 2011 Talvez a gente começou A ouvir um pouco mais Se falar dos jogadores Asiáticos Em outras equipes Ou a galera Fazendo Aqueles Pequenos Aqueles pequenos Folhetinhos Ou até mesmo Trabalhos de entender Jogador por jogador Para jogar na internet Então assim O período Antes da internet Ser um bom Muitos jogadores Bons da Ásia Passaram completamente Despercebidos Isso é uma grande Realidade Não tem como Mente sobre isso Você falou da Jordânia Nossa Essa Jordânia De 2004 O timinho Lazarino Cara Foi um parto Para o Japão Passar Essa Jordânia Nos pênaltis Aquele Amir Shafi Aquele goleiro Lazarino Para pensar Tem muita coisa Legal O bicho pegou Tudo Inclusive nos pênaltis Foi por pouco Lembro que o Zico Quase morreu Nesse jogo E vocês podem falar Assim Ah Mas o que isso tem a ver Com o Takahara A maioria dessas equipes Batiam demais Eram equipes Que a parte defensiva Era muito pesada A própria equipe Da Jordânia Que o Eli Está comentando Mas se você pegar Para ver o Japão E o Jordânia É um futebol Muito pegado A galera Batia para valer Então assim Se você pega Um jogador Que já tem Um prognóstico Para a lesão Que infelizmente Era a questão Do Takahara É o prato cheio Para se machucar Então não é à toa Que esse cara Perdeu muitos jogos Jogou a Copa Da A2007 Beleza Mas logo em seguida Em 2007 Ele teve mais uma lesão Se não me engano Ele até Teve uma lesão Jogando um amistoso Contra a sessão do Egito Em 2007 Ele teve um pintor Do ligamento do joelho Jogando Um jogo fácil Que o Japão ganhou De 4 a 1 do Egito Mas ele acabou Machucando o Takahara Nesse meio tempo Bom Continuando o Takahara Já que o programa É dele Já foi expandindo O assunto Continuando aqui Em 2008 Foi o último ano Do Takahara Na seleção Tiagão Foram apenas 4 partidas E não marcou Lembrando que Só 2 anos Da carreira dele Em seleção Que ele não marcou Que foi em 2001 E 2008 No total No total Foram 23 gols Em 57 partidas É Então Teve ali Uma mudança Relativamente interessante O último jogo Do Takahara Pela seleção Foi um jogo Entre No dia 27 do 4 Perdão 27 do 5 De 2008 Japão 0 Paraguai 0 Takahara Jogou 27 minutos E depois Não jogou mais Só tinha uma dúvida Para mim Elias Até para não Ficar a informação Errada Na minha cabeça O Takahara Se machucou No jogo contra o Egito Ou ele já estava Machucado E não jogou Aquele jogo Do Egito 2007 Tipo o Japão Grande por 4 a 1 Porque no Transmarket Tem os jogos Que o cara não joga Não relacionado E no jogo contra o Egito Está lá Ruptura de ligamento Do tornozelo Então tipo Eu não sei se ele se machucou Neste jogo Ou se o cara Tipo assim Se machucou sozinho E por isso Não jogou aquele jogo Entendeu Agora fica Fica a dúvida Para a gente aí Ou ele se machucou Durante o joguinho Ou ele não jogou Porque ele tinha Porque ele teve Essa ruptura no joelho Antes talvez Eu acredito Que ter sido isso Né Pelo histórico dele Acho que ele machucou Antes É Pelo histórico O cara já chega A machucar Mas eu acho Eu vou chutar aqui Eu acho que Por vários jogos Que ele não jogou Na seleção japonesa Em 2007 Após a Copa da Ásia Foi por causa Dessa ruptura Só que essa informação Está colocada Meio que na linha errada Então parece Que ele se machucou Conto o Egito Mas acho que ele nem jogou Por causa dessa ruptura Entendi Mas falando sério Agora galera Se não fosse por esse histórico De lesão O Takahara teria sido Um dos maiores Da história Assim como Shinjono Né Tiagão Teria sido Um dos maiores Da história Porque Ele era atacante Como o Tiagão citou No começo do programa Era um atacante Diferenciado Um cara que tem Estatura Tem uma estrutura Física Boa Diferente dos japoneses Que geralmente são Magrinho Menorzinho Ele era um cara Grandão Um cara forte Né Tiagão Sim Então No combate Assim No físico Jogo de corpo Ele tinha vantagem Mas As lesões Infelizmente Atrapalharam E muito A carreira Do Takahara Coitado Muito Muito mesmo E só pra Pra galera Sentir um pouco Mais de nostalgia Seleção De 2008 Que empatou Com o Paraguai Em 0x0 A seleção Que jogou No 4-5-1 Ou 4-2-3-1 E a seleção Jogou com Coisa de ocada Exatamente Jogou com Narazaki Túlio Tamada Terada Abi E Nagatomo Túlio Tamada Como assim? Túlio O Túlio O Terada O Nagatomo E o Abi Esse era o sistema Ofensivo Nossa Terada Os volantes Eram o Suzuki O Keita Suzuki E o Nakamura E o Nakamura Kengo No caso Aí na frente Era Endo Na esquerda O Amase De camisa 8 O Koji Amase E o Nakamura Shonski No outro lado E na frente Maki E aí durante o jogo Entrou Komano Kono Hasebi Matsui Okubo E Takahara No lugar do Endo No lugar do Endo E o Takahara Que aleatório Ou seja Tirando o Nakamura Ele poupou os europeus Para a etapa final Exatamente Então assim Tem muita É bem interessante É uma equipe Bem diferentona Cara Tinha Kishoyano Tinha Tamada Tinha Tio Kagawa Moleque Camisa 26 Terada Cara Não Sabe um outro Sabe outro cara Nada a ver Yusuke Higawa Tio Higawa Meu irmão Higawa Tava na seleção Cara Higawa Vocês sabem quem é Higawa? Não Vocês não sabem É porque realmente Ninguém sabe Que é o Yusuke Higawa E ele estava lá Na seleção Só o doente Do Thiagão Que sabe Só lá Estava Higawa Higawa da massa E toda essa trupe Então assim Uma seleção Bem diferentona Se for para pensar É que A seleção Já estava pensando Já Diferente Já tinha o Kubo Um bom tempinho Estava surgindo Outros jogadores E realmente O Takahara Foi perdendo Espaço E esse empate Talvez contra o Paraguai Um empate Que foi Talvez ruim Para o Japão Jogando em casa Tinha jogado Contra a Costa Do Marfim Três dias antes Tinha vencido Então talvez O resultado Não foi tão bom E aí na próxima Convocação Obviamente Como sempre O Japão Tenta sempre Mudar o máximo Possível Nesse período De teste E aí os testes Veio diferentes E infelizmente O Nauheira Acabou perdendo O seu espaço De vez Na seleção japonesa Me bateu curiosidade Cara Eu fui ver O que o Higawa Estava fazendo Hoje em dia O Higawa Ele se aposentou Já Ele é técnico Técnico Do Sam Shorch Olha só Olha só É isso aí Da terceira divisão No Hong Kong Esse aí Esse é o Higawa Passagem pela seleção Você sabia Que o Higawa Tem no Hoku Samurai 2010 Não tem Porque tem Todo mundo Que foi convocado Então tá o Higawa Lá no meio E como Você falou Com certeza O Takahara Ele está No round Dos bons Atacantes E jogadores Importantes Da seleção japonesa Mas também Fica também Aquela nossa Poderia Poderia ter ido Um pouco além Tem 23 gols Para a seleção principal Beleza Mas poderia ter ido Muito além Se tivesse uma lesão Ou outra A menos Nesse trabalho Todo Com certeza Ele teria Feito mais Se não fez mais Porque infelizmente Chega uma hora Que o jogador Não aguenta As lesões As recuperações Muda Muda completamente E a seleção japonesa Também estava Em um momento Onde A necessidade De ter um centro Avante Goleador Começou a Atopocar cada vez Mais na cabeça Dos técnicos E aí realmente Acabou Complicando Infelizmente Não ficou devendo Nada Para a seleção Mas infelizmente Poderia ter ido mais O Takahara Ele teve mesmo Azar que o Nakamura Nunca chegou 100% Para uma Copa do Mundo Que é muito triste Tiagão Mr. Takahara Tivemos aí Mais uma lenda Fechada No nosso programinha Tem mais alguma Coisinha Que você queira comentar Para encerrar Faltou alguma coisinha Diz aí para mim Acho que mais ou menos Ficou bem legal Foi bacana Indico que todos vocês Estarem procurando Os compilados De gols do Takahara Tem gols bem legais Que ele fez Não só pela seleção Mas principalmente Pela parte de clubes Dele também Tem toda a parte De documentário Feito por fãs E canais do YouTube Argentino Sobre a passagem Rápida dele Pelo futebol Do Boca Juniors Tem também Alguns compiladinhos De gols dele Apenas no futebol Da Alemanha Tudo aquilo Que eu for achar De mais interessante Eu vou estar colocando Junto com esse programa Mas digo que Todo mundo Dê uma olhadinha Na internet Para estar vendo E quem não conhece Vou procurar um pouquinho Mais sobre o Takahara Que foi um jogador Bem interessante Que ditou Um pouquinho De como seriam Os atacantes Da seleção japonesa De 2000 Para frente Então é mais um jogador Icônico Que nós conversamos Aqui no Renomaru E é claro A gente sempre diz Para vocês Indique para a gente Os próximos jogadores Que vocês querem Que a gente traga aqui Que com certeza A gente vai colocar lá Nosso banco de dados E aos poucos A gente vai falando Pouquinho a pouquinho De cada uma das lendas Desse grande futebol Japonês Então só para encerrar Aqui com chave de ouro Esqueci de falar Dos títulos Do Takahara Boa Ele que foi campeão Da Asia Champions League Chegou em 98 e 99 Da Supercopa da Asia Em 99 Pelo júbilo Tudo isso pelo júbilo Também foi bicampeão Da J League Em 99 e 2002 Pelo Hamburgo Ele foi campeão Da Copa da Alemanha Em 2003 E da Intertotal Cup Em 2005 Pela Seleção Japonesa Campeão da Copa da Ásia Em 2000 Vice-campeão em 99 Na Mundial Sub-20 Ele que chegou A ser campeão Da Ásia Sub-17 Com a Seleção Japonesa Em 94 Com os títulos individuais Foi o artilheiro Da Copa da Ásia Em 2007 Ele que foi artilheiro Do Sub-19 Asiático Em 98 Participou do Best Eleven Da Copa da Ásia De 2000 Ele que foi eleito Do All Star Team Em 2000 Asiático All Star Team Asiático MVP da J League Em 2002 Artilheiro da J League Em 2002 E também Em 2002 Participou do Best Eleven Uma carreira Vitoriosa E cheia de participações Para o Best Eleven Melhor jogador do ano Tudo mais Bem bacana Bem legal E galerinha Fiquem atentos Que o próximo programa Especial Lendas Japonesas Vai ser Do principal Vou dar o spoiler Posso dar spoiler Tiagão? Pode, pode Dessa vez eu deixo Pode falar Vai ser do principal A principal dupla Do futebol japonês De Geração de Ouro Seu principal parceiro Atsushi Yanagisawa Olha aí Mais um clássico Fiquem de olho aí Em breve Em breve aí No nosso Rinomaru Essa dupla Que figurou aí Na seleção japonesa Entre 2000 E 2006 E foi a principal Dupla da Geração de Ouro Né Tiagão? Com certeza Mais um Então eu já indico Para vocês aí Procurem já vídeos aí Que tem coisa bastante Interessante e legal Para falar sobre Essa nova lenda Também Um programa muito rico Com muitas histórias legais Polêmicas E desastrosas Exatamente Até semana que vem Até semana que vem Tiagão É isso aí galerinha Nos vemos semana que vem E Rinomaru Levando o melhor futebol japonês Para vocês Valeu galerinha Valeu Fiquem com Deus Muito obrigado Tchau Sayonara Tchau